Enrosco o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme Que o dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele Adoro esse seu riso bobo, nessa sua cara assustada Enrosco o meu pescoço e não queira mais pensar em nada Pensa em nada Enrosco o seu ouvido em minha boca, eu te foto tonto Desliza tua mão no meu cabelo e aperta minha nuca Adoro esse sorriso bobo, nessa sua cara assustada Enrosco o meu pescoço e não queira mais pensar em nada Enrosco o meu pescoço e dá um beijo no meu queixo e geme Que o dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele Estragaram tudo? Chatos! Eu não vim aqui pra isso, Tininha. Boa noite. Toma o microfone. Toma o microfone.